Olá meninos, tudo bem? Aqui é uma frase de Aristóteles que ele traduz muito o que eu falo a vocês, que ter dúvida é um processo de aprendizagem. Para que tenhamos dúvidas, é necessário que a gente faça conexões entre os nossos pensamentos e tente resolver o problema com o que já foi visto em sala de aula. Então a dúvida é um princípio de sabedoria, é quando você está começando a compreender os fatos. Hoje, nós vamos fazer a correção dos exercícios de número proporcionais lá na página 137 da nossa apostila. A unidade de medida usada para indicar a densidade demográfica é habitante por quilômetro quadrado. Então vem o primeiro exercício. Densidade demográfica é a razão entre a quantidade de habitantes e a área ocupada por eles. Nos estados brasileiros, costuma considerar a área de um quilômetro quadrado para calcular a densidade demográfica. Então até aqui, foi só de oferecer o que é a densidade demográfica. Agora que vem os dados. Em 2017, a população do estado de São Paulo, pelo IBGE, era de 45.094.886 habitantes. Então, o nosso primeiro dado. E sua área territorial é 248.219 quilômetros quadrados e 627 metros quadrados. Usando uma calculadora, calcule a densidade demográfica do estado de São Paulo. Então, primeira coisa, vamos traduzir o que foi dito nesse primeiro parágrafo. Em enunciado matemático, passar para a linguagem matemática. A densidade demográfica é dada por HAB, abreviatura de habitante, por área. Agora, vou chamar de D, abreviatura de densidade demográfica. O que que é? Quanto que são os habitantes? Nós vimos aqui no problema. 45.094.866 habitantes. E a área dessa região, 248.219,627. Aqui foi permitida a calculadora porque é um número muito grande. Então, há aproximadamente 181,6732. Qual que é a unidade? Está aqui, habitantes por quilômetro quadrado. Então, a nossa resposta ficaria a densidade demográfica de São Paulo era aproximadamente 181,6732, abre, abrigatura, traço, quilômetros quadrados. Então, daqui, só dessa unidade você já sabe como é que faz o cálculo. Próximo. Divida o número 120 em partes diretamente proporcionais, a 2 e a 3. Então, os dados aqui do nosso problema significam que x mais y é 120. e x está para 2, assim como y está para 3. Agora, gente, não posso multiplicar diretamente aqui e cruzar, porque ficaria com duas importas. Então, vou aplicar a propriedade da proporção, que fala que eu posso somar, que a soma dos antecedentes está para a soma dos consequentes. Assim como x está para 2 e y está para 3. Ora, como é que eu escrevo essa parte? Então, vamos calcular primeiro o y. Ó, x mais y está para 2 mais 3. Assim como y está para 3. x mais y, o problema dele é 120. E 2 mais 3 é 5. Então, 120 está para 5, assim como y está para 3. Aqui eu já posso multiplicar cruzado, se eu quiser, ou se não, quiser trabalhar com números grandes, faça uma simplificação. No caso, eu fiz a simplificação. 120 dividido por 5 dá 24, igual a y sobre 3. Agora, eu vou multiplicar cruzado. O y vai ser vezes 1. fica y mesmo, 24 vezes 3, 72. Calculamos o valor de y. Agora, vamos calcular o valor de x. Da mesma forma, o primeiro membro vai ficar x mais y está para 2 mais 3. assim como x está para 2. Então, somando x mais y, vai dar quanto? 120 está para 5. Observe, ó, que o primeiro membro é igual. Assim como x está para 2. Simplifiquei, também deu igual. observa essa equação aqui para calcular o x e essa para calcular o y. Ah, Elisérgio, então eu posso fazer a, pegar a partir daí para calcular o x? Sim, porque o 24 é o coeficiente de proporcionalidade. portanto, x é igual a 48. As partes dos números são 72 e 48. Agora, o número 120 vai ser dividido em partes inversamente proporcionais a 2 e a 4. O inverso de 2 é 1 meio e o inverso de 4 é 1 quarto. Então, nós vamos escrever assim, x está para 1 meio, assim como y está para 1 quarto. Vamos aplicar a mesma propriedade, somar os antecedentes mais os baixos consequentes. Então, eu posso falar que é os de cima, x mais y está para 1 meio mais 1 quarto, assim como y está para 1 quarto. Agora, gente, vamos calcular separadamente quanto que é o meio mais 1 quarto. Aqui, no nosso rascunho, 1 meio mais 1 quarto, o mínimo múltiplo como é 4. dividido por 2 dá 2 vezes 1 2 4 dividido por 4 dá 1 vezes 1 dá 1 2 mais 1 3 sobre 4. Então, nós temos que x mais y é 120. 1 meio mais 1 quarto, nós vimos que dá 3 quartos, assim como y está para 1 quarto. multiplicando cruzado. 120 vezes 4 terços é igual a y vezes 4 sobre 1. Então, o que eu fiz aqui? Posso multiplicar cruzado ou fazer a divisão aqui, entre duas frações. A gente conserva a primeira que é o 120 e multiplica pelo inverso da segunda. aí o inverso de 3 quartos é 4 terços. Do outro lado a mesma coisa, transforma é divisão de frações e multiplicação dessas frações. Então, y vezes o inverso de 1 quarto que é 4 sobre 1. Agora, multiplicando fração, passo numerador vezes numerador denominador vezes denominador. lembrando que aqui sobre o 120 tem 1 aqui embaixo. Ou então, eu posso simplificar para fazer um cálculo menor. 120 dividido por 3 dá 40 vezes 4 160. Aqui a mesma coisa, dá 4 y sobre 1 eu não preciso escrever. ou então, passo y vezes 4. Então, o valor de y vai ser 160 dividido por 4, ou seja, 40. Para calcular o x da mesma forma, vou somar os antecedentes está para a soma dos consequentes, assim como x está para 1,5. Vai ficar 120 está para 3,4, assim como x está para 1,5. Vou inverter e aqui do segundo membro fica x igual a 2 sobre 1. Observe, estamos mantendo a mesma operação no primeiro membro. Aí, da mesma forma, dividir por 3 dá 40 vezes 4, 160. E aqui 2 vezes x, 2x. Então, x é igual a 80. Observe, gente, tanto na letra A como na letra B, se eu quiser verificar se está correto, basta eu somar 72 com 48 dá 120. Aqui a mesma coisa, 40 com 80 dá 120. Portanto, terminamos o segundo exercício. O próximo. Ao montar uma empresa, cada um dos três sócios aplicou respectivamente 20 mil, 30 mil e 50 mil reais. O balanço anual da empresa usou um lucro de 40 reais, o qual será dividido em partes diretamente proporcionais ao capital aplicado. Qual será o lucro devido a cada sócio? Então, nós vamos chamar aquilo que cada um aplicou de XYZ. Aliás, vamos chamar de lucro, né? XYZ dá 40 mil, dá o lucro. Aí, eles estão diretamente proporcionais ao capital aplicado. X está para 20 mil, assim como Y está para 30 mil, assim como Z está para 50 mil. Da mesma forma, para nós calcularmos qualquer uma dessas incógnitas, eu vou somar os consequentes está para a soma dos consequentes. Então, fica X mais Y mais Z está para 20 mil mais 30 mil mais 50 mil. Assim como Y está para 30 mil. X mais Y mais Z foi dado que é 40 mil. Está para 20 mil mais 30 mil 50 mil mais 50 mil 100 mil. Assim como Y está para 30 mil. Vou cancelar, olha, os zeros. Aqui, no antecedente do primeiro membro, eu tenho quatro zeros em cima, quatro zeros embaixo. Então, eu posso cancelar, porque o 4 está para 10, assim como Y está para 30 mil. Multiplicando o cruzado, 10 vezes Y, 10 Y, quatro vezes 30, 120 mil. Vou passar o 10 dividindo, basta nessa divisão cortar o zero aqui, olha. Então, o sócio, um dos sócios vai receber 12 mil reais. Agora, para a gente saber quanto vai receber o que aplicou 20 mil. Já peguei aqui, olha, o 4 está para 10, que é o coeficiente de proporcionalidade, para não precisar fazer todo esse cálculo novamente. Então, fica 10X está igual a 80 mil. Divido, X igual a 8 mil. Então, o sócio que aplicou 20 mil recebe 8 mil de lucros. E para o sócio, quanto que o sócio, o terceiro sócio vai receber? Pegamos o coeficiente de proporcionalidade, dá 4 sobre 10, assim como o Z está para 50 mil. Então, se vocês quisessem calcular a parte aqui, quanto que é esse coeficiente de proporcionalidade, podia depois partir daqui para resolver o restante. Desculpe, 10Z é igual a 200 mil. Z igual a 200 mil dividido por 10, vamos cancelar o zero, deu o que? 20 mil. Portanto, o sócio X receberá 8 mil, o sócio Y receberá 12 mil e o sócio Z receberá 20 mil reais. Estou deixando aqui para vocês dois exercícios para fixação desse conteúdo, foi muito pouco o uso do livro, tá? Agora, vamos ver sobre a escala. Vocês já estão acostumados a ver essa notação aqui nos mapas. Então, quanto maior for o consequente, o segundo número, menos detalhes vai aparecer no nosso mapa. Se eu diminuir o denominador, aí aparece mais detalhes. Aqui, olha, mostro a região do Rio de Janeiro no mapa do Brasil. Então, aí, é uma região muito grande, territorial do Brasil, então, o Rio de Janeiro ficou desenhado pequenininho, mas eu quero ver mais detalhes da região do Rio de Janeiro. Então, eu diminuo, aliás, aumento o meu denominador. E aí, eu tenho mais detalhes. Se eu isso, agora, nós temos a escala numérica e a escala gráfica. Muda a maneira da gente representar. Na escala gráfica, eu leio esse número aqui, ó, que um centímetro no mapa equivale a 500 mil centímetros na realidade. Ou seja, o real foi reduzido 500 mil vezes. Na gráfica, esse intervalo de zero a cinco corresponde um centímetro no mapa e equivale cinco centímetros, cinco quilômetros na realidade. Ou, se eu pegar de zero a dez, significa um, dois centímetros no mapa, equivale a dez quilômetros na realidade. Ora, então, a escala é a relação do tamanho real e sua representação. Ou seja, o tamanho real pelo tamanho no desenho. então, nós podemos falar numa escala, um mapa que está representando o tamanho do país, um mapa pelo tamanho do país. As miniaturas dos carros também envolvem conceitos de escala. Então, vamos ver um exemplo de como aplicar escala. no mapa abaixo, a distância em linha reta, essa distância aqui, de Belém, que é no Pará, a Terezinha, que é no Piauí, é de cinco centímetros. Então, esse é o meu desenho. E ele chama a nossa atenção, que nós representamos essa escala, um está para 15 milhões, ou seja, um centímetro no desenho representa 15 milhões de centímetros na realidade. Qual é a distância real entre Belém e Terezinha? Olha, gente, vamos transformar esse número em quilômetro para diminuirmos um pouco a quantidade de zeros. Então, eu coloquei a tabelinha aqui para vocês. Então, como a nossa unidade é o centímetro, o último número aqui vai ser colocado na coluna do centímetro. Depois, eu vou colocando cada zero no seu lugar. Observe que aqui, olha, 15 ficou fora da minha tabelinha. Aí, eu quero transformar para quilômetro. Esses zeros em verde são eliminados, ficarão 150 quilômetros. Aí, nossa escala vai ficar um está para cinco, porque nós temos um centímetro representado com 50. E 150 centímetros vai corresponder 150 quilômetros a x. Então, x é igual, multiplicando cruzado, a 7,5, 750. Então, a distância real entre Belém e Teresina é 150 quilômetros. Agora, observa as fotografias. Na fotografia, também, nós temos uma escala. Na imagem à esquerda, aparece uma miniatura da torre Heifel em escala de 1 para 2.000. Então, quer dizer, um centímetro no desenho corresponde a 2.000 centímetros na realidade. E nós sabemos que essa torre real, ela tem o quê? 300 metros de altura. como é que eu vou representar essa situação? Vamos transformar o 300.000 metros para centímetros. centímetros. Tá? Então, nós vamos ter vou acrescentar aqui, olha, o zero ficou 300 metros, vai ficar 0, 0, 3. Para transformar para centímetros, acrescento 3 zeros. Então, 200, 2.000 está para 30.000 assim como 1 está para x. Vou cortar uns três zeros, multiplico 2x igual a 30, x é igual a 30 dividido por 2, x é igual a 15 centímetros. Então, qual é a altura dessa miniatura? é 15 centímetros. Então, a tarefa de vocês é na página 140 e 141. Só que aqui não é para o dia 3, será para o dia 15, tá bom? Beijo, e um abração para vocês. e um abraço. E aí Obrigado.